O calor voltou aceso em Goiânia, a temperatura promete, a temporada, desculpe, promete temperaturas pra lá dos 30 graus. Pois é, haja cerveja gelada, sorvete, ar-condicionado. Tudo bom demais. As chuvas deram uma trégua, o frio desapareceu, o sol reina e o calor tá de rachar mamona. A sorveteria está sendo um escape para quem não aguenta mais essa secura. Tá surreal, parece que a gente tá em setembro, literalmente. Então, tem que sair um pouco de casa pra tomar um sorvete, pra se resfragar, porque senão não tem como. Não tem como mesmo ficar dentro de casa, só vivendo dessa forma. Até a Daiane Ellen, que é matogrossense, está estranhando o clima goiano. Tá quase ali, ó, do ladinho. O que não falta nessa Goiânia é gente calorenta. A Regma optou por uma blusa regata e deu uma escapadinha do trabalho para tomar açaí. Tem que dar uma refrescada, porque senão como é que continua trabalhando? Não tem como. Haja gelo, água, ar-condicionado e coragem para sair nesse calorão. Nós estamos no outono, considerado um período de transição entre o verão, que acabou no último dia 23 de março, e o inverno, que chega dia 21 de junho. A umidade relativa do ar já está em 30% e pode chegar a 10 nos próximos meses. A saída é se refrescar como pode. Água de coco, banho gelado e andar sempre em espaço aberto. Esse período apresenta diversas características próprias e o goiano sofre as consequências. Nós iremos ver ainda pequenas tempestades, algumas chuvas muito isoladas, mas são chuvas já que estão se despedindo gradativamente. Então, nós estamos chegando para o final de março, começo de abril, e então os prognósticos já não são tão animadores. Então, aquela chuva que cai, depois para, depois volta, mas chuvas muito irregulares nesse final aí de chuvas, de período chuvoso aqui para nós, goianos. Até está previsto a chegada de uma frente fria, vinda do sul do país no próximo final de semana, que pode vir acompanhada de uma chuvinha. Mas não se iludam, o ano vai ser quente. Não quer dizer que não tenhamos aquele, pelo menos aquele friozinho leve que acontece dentro de uma certa normalidade, mas aquelas ondas de frio, a princípio, nós não estamos visualizando. Quem está sorrindo à toa com esse calor absurdo é o Léo, vendedor de coco. O calor está grande e a procura de água de coco está muito grande, sabe? Está muito bom, graças a Deus. Ah, e nesse clima quente, não esqueça daquelas dicas de sobrevivência. Beba muita água, coma comidas leves, use roupas frescas, use boné, chapéu e óculos. Evite exposição excessiva ao sol e use protetor solar. Porque chuva mesmo vai demorar. Obrigada.